Olá pessoal, bom dia! Tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Eu e o Azaf hoje vamos preparar o que, filho? Um omelete. Um omelete que o Azaf já sabe fazer sozinho, só que a mamãe sempre está do lado dele pra ajudar, né filho? Pra não acontecer nenhum acidente, né? Mas quem faz sozinho o omelete? É o Azaf. Eu. É, às vezes ele fala, mamãe, não fica perto, não fica longe. Mas a mamãe sempre tem que ficar perto pra estar ajudando. E ele foi fazer o dele hoje, ele já fez várias vezes, só que hoje ele fala assim, mamãe, filma esse meu, fazendo meu omelete hoje, vou falar os ingredientes. Então vamos lá mostrar? Sim. O que vai, minha filha, no seu omelete? Primeiro vocês colocam um pouco de azeite aqui e colocar aqui, depois colocar aqui. Tá, mas fala um pouquinho dos ingredientes que vão. Esse aqui qual que é? Azeite, ovo, páprica, sorio, esse aqui é sal, orêgano e uma vasilha. Isso. Então vamos começar? Sim. Colocando azeite. Ó, quebrou o ovo. Abre o ovinho agora. Agora o azaf já tá mexendo aqui. Agora vai colocar o orégano. Hum, é cheiro pra me ser bom. Hum, muito bom. O azaf tá colocando o orégano. Isso, o azaf tá colocando o orégano. Pronto, tá ótimo, filho. Tá ótimo. Tá ótimo. Agora tampa. Vamos tampar. Agora parte pro outro ingrediente. O sal, né? É. A parte mais fácil, né? A parte mais fácil é o sal, né? Está bom. Está bom. Agora qual que é o outro? Qual que é esse ingrediente agora, filho? Eu esqueço. Você tem manteiga? Não. Agora qual que é o outro? Páprica. Olha que eu cadu aqui. Esse daí derrama muito. Tem que ser do outro fininho. Vamos lá colocar a páprica. Ó, tá bem vermelhinho agora. Agora o azaf vai colocar aqui, ó. Coloca aqui. Ó, o ovo do azaf já está pronto. Praticamente. Vou só dar uma virada aqui pra ele dar uma... Pronto. Agora é do outro lado. O azaf preparou e a mamãe só tá fritando, né? Agora eu preciso do outro lado. Tá bom. Mas do outro lado já fritou. Mas eu quero ir do outro lado porque eu gosto... Então tá. Então vamos virar do outro lado e colocar no prato, né? Sim. Prepara o prato aí pra uma mulher colocar. Ó, tá bem cheiroso, bem delicioso. Hum, que cheiro bom, hein, azaf? Sim. Que delícia. O azaf preparar o próprio omelete, né? Vamos lá colocar no prato? Um, dois, três e... Já. Já. Mãe. Pronto, o azaf já papou todo o ovinho dele, não foi, filho? Como eu tava bom o omelete, o que que você achou? Bom. Você gostou de ter preparado o seu próprio omelete? Agora encheu o copo de leite, vai tomar o leite. Não é mesmo? Vocês viram aí o azaf fazendo o omelete dele. E eu vim aqui fazer um desabafo. Só conversar um pouquinho com vocês. É... Eu e o azaf hoje estamos completando oito, nove, dez, onze dias que estamos trancados em casa. Sem ser essa quinta-feira que passou, a outra pra trás. Eu fui buscar ele na escola, oito, nove, dez... Onze, é em torno de onze dias. Onze a doze dias eu fui buscar ele na escola e recebi a notícia que a salinha dele ia fechar, porque uma criança foi testada positivo na sala do azaf. Duas crianças estavam em contato com pessoas da família que estavam com covid. E aí eu recebi o e-mail da escola, eles só estavam avisando, ó, duas crianças aqui e tal. E uma fez... Todas as duas fizeram o teste, mas uma testou positivo. Até o momento a sala não vai encerrar, porque não recebemos uma ordem, né, do delegado de saúde daqui da cidade, né. E aí nós... Tá, eu recebi esse e-mail, ok. Só que na hora que eu fui buscar ele, a professora já veio, já me entregou a mochila dele. Falou, olha, a sala do azaf vai ser encerrada. É, o azaf tem que ficar em isolamento profilático até o dia 23 de janeiro. E eu, ok, né. E aí vim pra casa com ele e desde esse dia... Você pode abrir? Deixa a mãe abrir aqui. Desde esse dia nós não saímos mais de casa. Pra nada. Eu vou depois mostrar esse quadro pra mim, amiguinhos, pra ver como é que é. E aí o que nós fizemos foi, ficamos em casa. É, graças a Deus que nesse dia eu tinha feito compras pra cá pra casa, né, porque só tá eu e o azaf, né. O Cleomar tá pra Holanda e aí a gente... Tá só eu e ele. E aí eu... Tá, fiquei em casa todos esses dias trancados. É, com ele aqui dentro, sem, né, sem meter a cara, sem abrir a porta pra nada, sem, né. E aí, assim, é muito difícil, né. Principalmente com uma criança, né, de 4 anos, que quer brincar, quer, né, quer ir lá na rua. Mas o azaf super entendeu, ele ficou super de boa esses dias aqui em casa comigo. E a única coisa é que faltou algumas coisinhas aqui. E aí, graças a Deus, uma amiga minha que mora aqui próximo, é... O caso dela, ela... O azaf não precisou fazer o teste, porque eu contei toda a história, né. E segundo a moça lá do Coisa de Saúde, falou assim, ah, o azaf não precisa e tal. Nós vamos aguardar só se ele tiver alguns sintomas. E aí você liga, ou se você apresentar, aí você liga, e aí a gente toma as providências. Mas o azaf não vai fazer o teste, porque nós não vamos submeter o azaf pra fazer esse teste. E aí, uma amiga minha, o filho dela fez o teste, né, e o dele deu negativo, porque ele também é da sala do azaf. E aí, ela ficou livre, né, com o filho dela. Então, ela saiu pra ir pro supermercado, e aí ela se ofereceu. E, claro, eu precisava de algumas coisas aqui em casa, tipo fruta, que tava acabando. E aí, aproveitei e comprei mais um pacote de leite, né, seis garrafas de leite. Só mais algumas coisinhas, né. E aí... Então, aí essa minha amiga, ela ia no mercado, né, com o marido e o filho dela, porque, né, eles já estavam livres, como deu negativo o teste dela, do filho dela. Aí, ela se ofereceu, ela falou, Raquel, se você quiser, você me passa a lista do que você precisa, que aí eu vou no mercado, compro e deixo aí na tua porta. E ela fez isso, ela foi no supermercado, eu fiz a lista pra ela do que eu queria, fruta, leite. E aí, ela foi lá, comprou e trouxe aqui na porta de casa. Foi a única vez que eu saí pra pegar essas compras que ela fez. E só, o restante, só em casa. Durante essa semana toda, a polícia liga, né, eu recebi duas ligações de número aleatório de celular, sabe. Oi, tudo bem? Eu atendi, alô, aí, oi, tudo bem? Tudo bem. Você tá em casa? Aí eu falei, tô. E o Azaf está em casa? Aí eu falei, sim. Ah, então tá bom. Tá ok. Eu falei, quem está falando? Aí ele falou, aqui é da polícia. Aqui é da GNR. Nós estamos fazendo o controle pra saber se vocês estão em casa, né. Se o Azaf está em casa. Aí eu falei, sim, estamos. Aí ele falou assim, é porque eu tô aqui na porta da sua casa. Eu tô passando aqui na porta. Aí eu falei assim, você quer que eu saia aí na sacada, né. Deixa eu ver. Na varanda pra você ver eu e o Azaf. Falei, não, não precisa, eu acredito na sua palavra. Se você falou que está em casa, você está em casa. Então não tem problema, não precisa sair. Aí eu falei, ah, então tá bom. Aí passou dois dias e ele ligou novamente. Outro, não sei se foi o mesmo, outro pessoal. E outro número de telefone, né. Sempre é um número novo. Porque o número dele eu até registrei no meu telefone. E aí... Mas aí não, foi outro número que ligou. E aí perguntou a mesma coisa. Perguntou a idade do Azaf. Acho que era outra pessoa. Eu falei, o Azaf tem quatro anos. Aí ele, ah, então tá bom. Só queria saber se vocês estão em casa. Vocês sabem que é da polícia. Vocês não podem sair, né. Vocês estão em isolamento profilático e tal, tal, tal. Aí eu falei, sim, estamos. Aí ele, ah, sábado vocês estão livres. Sábado vocês estão libertos. Podem sair. Aí foi isso. E assim, então, tem um controle, né. Porém, hoje sábado, eu e o Azaf estamos livres para sair. Só que para onde que nós vamos sair? Para lugar nenhum. Porque está chovendo, está muito frio. A gente... Ontem à noite eu falei, ah, amanhã eu vou sair com o Azaf. Vou para o parquinho, né. Assim, mas só para dar uma volta. Porque aqui, como a gente não está podendo sair de casa, né. Assim, não é que não está podendo. A gente não pode ficar parado. Por exemplo, tem um parque aqui do lado. Onde está cheio de brinquedo. Mas o Azaf não pode ir lá brincar. A gente só pode caminhar na rua sem ficar parado. Olhado. Aí eu falei, amanhã eu vou dar uma volta com o Azaf, né. Porque ele está todo esse tempo aqui em casa, né. A gente respirar um outro ar, né. E amanheceu chovendo. Está uma ventania. Está chovendo. O tempo está fechado. Está tudo cheio de neblina. Então, o que nós vamos fazer? Vamos ficar em casa, né. Aproveitar mais um frio. Mais um final de semana. E ficar em casa. Então, assim. Está fazendo... Essa já faz parte da nossa rotina, né. Esse tempo agora, né. Mas, assim. No mais, eu não estou reclamando. É só fazendo um desabafo para vocês. Para vocês verem como é que está. Assim, a nossa situação aqui, né. Que não está fácil. Não está fácil. Oi, filho. Vem cá, vem cá. Vem aqui. Vem aparecer aqui um pouquinho. Não, não, mamãe. Dá um oizinho aqui. Mamãe, mamãe, mamãe. Você pode tirar a... Mamãe, é... Eu não corto... Eu não corto... Te ver assim. Tá, eu vou... Eu vou tirar lá para você, tá bom? Com a tesoura, né. Com a tesoura. Vamos procurar a tesoura? Onde é que está a tesoura? Você quer cortar o cabelo da mamãe? Eu vou mostrar para vocês como é que está lá fora. Para vocês terem uma ideia. Então, gente. Aqui fora está assim, ó. Agora até abriu um pouquinho, mas está um vento. Acho que vai até... Até aparecer aí. Mas está... Está bastante frio. Muito vento. Não sei se dá para ver ali as árvores balançando. Só está os galhos, né. Mas é assim que está aqui. Então... Tem que aceitar. Então, gente. É por isso, talvez... Assim, talvez não. A minha ausência daqui. Porque o Asaf, assim, está numa fase que ele quer muito que eu brinque com ele. Que eu faça as coisas com ele. Quando ele vai fazer, ele quer que eu fique olhando ele fazer. Então, como só está eu e ele aqui em casa, eu tenho que dar muita atenção para ele. Eu tenho sempre que estar perto dele. Fazendo... Vendo, né. O que ele está fazendo. Porque ele deu um pico agora, assim, um salto, né. A gente fala pico, salto na inteligência dele. Assim, no jeito dele de fazer as coisas. Que, assim, essa semana ele me surpreendeu demais. Eu falei, nossa. Ele, sabe, saiu daquela fase literalmente de nenenzinho, de menininho. E ele, assim, quis lavar louça aqui em casa, sabe. Colocou a cadeira lá, foi lavar louça. Mesmo sendo do jeito dele, ele tomou essa atitude. Não, tipo assim, não partiu de mim, né. Quis fazer omelete. Já fez mais de 10 omeletes essa semana. E tudo querendo fazer sozinho. E aí, quando eu vou fazer comida, ele quer estar do meu lado. Ele quer estar fazendo. E eu não posso proibir ele de fazer, né. Porque eu vi que ele tem esse gosto, né. Essa vontade. A vontade partiu dele. E eu achei super interessante. Porque, até então, ele não estava fazendo isso. Eu não sei se ele não estava fazendo porque ele estava na escolinha, né. Chegava em casa, tinha outras coisas pra fazer. Ou porque é um novo momento dele, sabe. É uma nova fase, né. Que ele já está indo pra 5 anos. E eu vi essa semana o desenvolvimento dele, sabe. De conhecer os temperos. De falar sobre os temperos. E querer fazer receita. Toda hora eu fico me pedindo pra fazer receita. E assim, querendo ou não, eu tenho que estar do lado dele, né. E aí, acaba que o dia passa. Como a gente está no inverno de manhã, ainda é um pouquinho escuro. Aí, quando dá entre 4 e 5 horas da tarde, começa a ficar escuro. Aí, o dia passa muito rápido. E agora, é assim. Eu tenho que ficar com ele dessa maneira. Mas, é isso. Eu vou voltar. Vou continuar fazendo meus vídeos. Na verdade, eu tenho vídeos aqui pra editar, né. Só falta ter o tempo pra editar. E eu vou... Preciso editar alguns vídeos que a gente fez. Até de quando a Clema ainda estava aqui com a gente. Então, eu preciso editar e colocar no canal. Que, assim, não é rápido, sabe. Não é uma coisa rápida. Porque, às vezes, eu pego pra editar o vídeo. Aí, o WhatsApp me chama. Aí, ele pede pra eu fazer um lanche. Aí, ele quer fazer outras coisas. Eu tenho que estar lá em cima dele. Então, aí, eu perco totalmente o foco, né. Porque eu tenho que estar lá dando atenção pra ele. Então, pra editar um vídeo, eu tenho que ficar parada, concentrada. Né. Ficar vendo tudo direitinho. Então, isso demanda tempo. Então, no momento, eu não estou podendo ter todo esse tempo disponível, né. Porque, antes, eu editava os meus vídeos quando ele estava pra escola e tudo. Mas, é um tempo que eu preciso mudar. Tipo assim, eu preciso entender que agora ele está comigo. Ah, sim. Eu não contei pra vocês também outra coisa. Como ele ficou esse tempo todo comigo? Quando foi agora? Quinta-feira, a gente recebeu um e-mail. Na verdade, eu já sabia. Porque também uma amiga minha me passou a notícia, né. Que já estava rolando no país. Que as escolas iam fechar. Então, sexta-feira, ontem, as escolas aqui em Portugal foram encerradas. Ou seja, nem segunda-feira, que o Azaf supostamente vai voltar pra escolinha, ele não vai voltar. Porque as escolas aqui vão ficar fechadas durante 15 dias. Todas. Desde o início da creche até o ensino secundário. Então, o que a gente tem que fazer? Eu tenho que entender agora que a minha rotina, eu tenho que fazer as coisas. Tentar conciliar com ele aqui em casa. E aceitar, né. É o momento que a gente está vivendo, né. É uma nova fase, né. Então, é uma coisa assim que eu até falei pra uma amiga minha. Que foge do nosso controle, né. Acaba que foge. A gente não tem como reverter isso, né. Então, é aceitar o momento. E agora eu tenho que fazer isso. Tentar fazer meus vídeos com o Azaf aqui. E ir editando aos poucos. Porque até a noite, na hora de dormir também. Às vezes eu já estou assim, né. Cansado. Já quero só ficar deitada ali. Assistindo um filme e tudo. Então, também. Ah, mas por que você não edita na hora que ele estiver dormindo, né. Porque durante o dia o Azaf não dorme. Ele também já está em outra fase que ele não dorme. E aí... É isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Desse meu desabafo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar um like pra me ajudar. Deixar uma mensagem pra gente aqui. Pra mim, pro Azaf. E também, se você é novo aqui no canal, inscreva-se aqui. E também pode compartilhar o vídeo com seus amigos se vocês quiserem. E eu também estou todos os dias lá no Instagram também. Deixando alguma coisa lá. Deixando uns videozinhos. Vocês me acompanham lá em tempo real, né. Podem conversar comigo lá também. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. E eu aguardo vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho